Chope Colônia Apresenta O DJ que há mais de três décadas faz você dançar DJ Cebolinha completa quarenta e oito anos e trinta e cinco anos de discotecagem E preparou Uma mega noite do Flashback Com presença confirmada dos melhores DJs de Flashback do Brasil DJ Marquinhos Espinosa DJ Tiago DJ Samir DJ Kleber Mix DJ Pardal E o anfitrião DJ Cebolinha Dia oito de junho na Espovel A partir das vinte horas Ingressos antecipados Primeiro lote trinta reais pelo Pix No Canário Bebidas Posto Letícia Universal Conveniência E com a professora Andréia Mega noite do Flashback Oito de junho A gente se encontra lá Oito de Model E com oito é Marquinhos liz